E é ele que tem a responsabilidade de conduzir essa grande final. Aí vem ele, o fenômeno da narração do Barretão, Adriano Duvali. 30 anos do rodeio de Caxamar, vamos começar a disputa final! Ele é o Altamiro Lima de Deodópolis, Animal Baby, Percena, Fran Roche. Ele vem ajeitando o vale, a Copa, Angra, Equipe, Gozessa! É o primeiro grande rodeio dela, a primeira final. Ela é irmã do Titanic, um cavalo extremamente furador. E hoje é o Dayville dela, a primeira vez na arena, vamos ver! Vem embora, ele ajeita de novo, tá pronto, vale a Copa, Angra, Equipe, Gozessa! Abrindo, decolando, vem embora, vem embora, vem embora, é a Babyface da Pro Roche! Ai, ai, ai! Se sentar na cama, em frente a Babyface! Rapaz! Se na Ribeiro, é a Babyface! Filha, assistência médica! Olha, tudo quanto o Altamiro falou pra mim, ele falou assim, Olha, eu vou ter que exporear ela e não tentar usar o estrivo. E ali, a hora que ele usa o estrivo, olha o que ela faz com ele, ela puxa! E nós estamos falando de um super campeão, hein! Esse animal tem o respeito de todos nós, olha! Olha que pancada! Ele é novinha, imagina! Ela ainda tá se formando, tá ficando grande ainda! Imagina a hora que ela ficará a égua pronta mesmo! Que trem pulador! Parabéns à Pro Roche! Parabéns à Pro Roche! Na W.A.G. E aí, 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 aí! Isna! Rapaz! Isna! É! Que plantel de animais! Que curral de kutiano! Da festa do peão de cajamal, Isna! É, o Marco Pacheco, ele foi locutor de rodeio, viajou muito! E ele sabe, o que faz a diferença no rodeio de kutiano é cavalo! E ele contratou sem dó! Olha só esse artista, o que ele faz com o Igor! Ele puxa ali naquele momento e obriga o boiadeiro a ficar em pé no estrivo e no kutiano! E isso não pode acontecer! O estrivo vira um trampolim, olha! Não deu pra ele, o animal venceu! Ele vem ajeitando o Rodrigo Pedro Rosa de Eculândia! Animal peão na estrada da WN do Roberto Bias! Vem agora o tricampeão, o tricampeão da Copa, Rangler Rosetta! Ele sabe o que precisa pra ganhar essa Copa! Essa é a nona etapa! Vamos ver o homem! A briga porteira vai embora, vai embora! É o peão na estrada, a Rosetta vai ser puxada! Eu conheço a Rosetta do menino! É o tricampeão da equipe Rosetta! Cadê a fama? Foi tudo igual! Rapaz! Mas do céu, fala pra mim que deu tempo, Isna Ribeiro! É, eu tô torcendo, ele agradece o papai do céu! Ele pega a rédea alta porque o animal vai baixar! Só que conforme vai pulando, vocês tão vendo como a rédea dele vai subindo, vai crescendo, ele vai perdendo o apoio! Olha como ele flutua! E nesse momento aí, ele retardou o movimento da perna esquerda e desceu ali! Foi avaliado, é o dono do dinheiro até agora, 86,75! Ele é o Diego Manuel Piovesan! Ele vem na máquina, na potra, cheiro de malícia do Roberto Biasi! Ele tem tudo pra tirar o 90 pontos, porque isso é genética de uma das mais lendárias éguas que já passaram pelo rodeio brasileiro. Abrindo, decolando, vai embora, vai embora! É o cheiro de malícia da WR! Nossa Senhora, ó que potra pulador! Nossa Senhora, meu Deus! Aí, puxando de novo! É o grande Diego, meu Deus do céu! Isna do céu, que potra puladeira demais, Isna! É, o pai dele montou aqui, ó! Há muitas décadas atrás, ó como é que essa roupa derrubava, ó! E ele não parou de esporear momento nenhum, ó! Sempre buscando o melhor posicionamento, mostrando pro juiz que ele quer briga, ó! Mostrando pro juiz que ele tá desenvolvendo, que ele tá vencendo os pulos dos animais! Vamos ver a nota, qual a leitura do juiz, hein! Vamos ver! É o Rodrigo Pai Maradão Melimente Arujá! Isna é a justiceira também da WR do Roberto Biasi! Outro animal, outro animal de excelência que saiu tudo da mesma forma, hein! O Roberto deve estar assistindo lá! Essa justiceira é animal de 89 e lá vai fumaça também! Vamos ver! Abrindo o depo, não vou embora, vou embora! É a justiceira da WR, é que puxa e explora! Ai, meu Deus do céu, foi tudo em morro! Rapaz! O bongue aqui em Cajabara, muita gente sabe andar a cavalo, já andou a cavalo! Imagina, ó, vocês tão vendo a perna esquerda dele muito esticada, tá vendo que ele tá fazendo mais força ali, ó! Foi ali que foi o problema dele, ó! Mas ele é um grande profissional e sabe disso, ó! Ele foi campeão em Bagantos em 2018, o Zé Leão que trocou a mancha, a prancha de surf pela rédea Cavaleira do Coutinho! Representa a cidade de Itanhaém! Ele vem na Araguaia da WR do Roberto Biasi! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, botar a Araguaia da frente da equipe do Roberto Biasi, da WR, de novo Horizonte! A gozeta dele, eu falei, eu gosto! É alta, é puxada! Cadê as palmas, Cajabara? Se eu fosse um ser invisível... Tá aí, ó, vendo ele montar, parece fácil, né? Mas a Araguaia é um animal que já deu muitos prêmios consagrados, tá vendo como é que ele deita? Ele sabe que se ele levar o corpo pra frente, ó, o animal joga, ele não vão da orelha. Então, aquele movimento de perna que ele faz, ó, levando o joelho lá em cima e devolvendo, ó, e correndo aquela espora. Ele não bate, ele corre, monta demais, sabe o que faz e vão ver a nota. Ele ajeita de novo, ele confere ali, é o grande Luiz Fernando, representação Carlos, é o Corumbá que vem no peguinho do Zé Ricardo e do Breno! E o outro já vai dando condições, está a copa atrás, pediu a bordeira, vai embora, vai embora, é o Corumbá, é a tropa do Zé Ricardo e do Breno, a roseta dele, é o cavalo que dá o serviço, que pula honesto, jogando, acompanhando, puxando lá! É, não tem melhor definição pra esse animal, igual você falou, um cavalo que pula honesto, ó, quer dizer o quê? Ele mostra pro boiadeiro que ele pode desenvolver os movimentos dele, ó, e ó como as durangos sobem juntinho, ó as botas dele, sobe juntinho, as duas, e na mesma cadência do animal, ó, pata da frente no chão, posicionada a esporna na paleta e sobe, ó. É ali, mostra o controle, a gente olhando nele parece ser fácil, ó, mas quem não sabe, se for lá, meu amigo, cai no camarote! Vamos ver a nota! O encontro de duas máquinas mais esperadas do rodeio de Cajamar, é potra, a violeira do Zé Ricardo, Mazeta e do Breno, é a disputa final, é o consagrado, é o afamado Antônio Juscelino, centrado, concentrado demais, sabe a técnica que ele tem, sabe o currículo que tem, um dos maiores esmoreadores do Brasil. Rapaz, olha, o Juscelino tá inconsolado ali, ó, porque ele sabe onde ele errou, ele sabe que ele tinha um animal pra ganhar, ali, ó, ela puxa e ele é obrigado a ir lá no estrivo, ó, e ó como é que ele desce, ó, em cima da Copa do Chapéu. Ricardo, rapaz, 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 que pula, ela deu a primeira nota no primeiro dia e hoje a violeira saiu sem as cordas, viu, ela saiu só com o bojo, dando pancada. Ele vem ajeitando, tá pronto o Marcelo Pedro, ele representa Jardim Alegre no Paranazão, vale a disputa final, vem bora, garoto! Agora, vai bora, controlou a média cabalando, agora pedindo, vai pedir a porteira, é a saudade, tá no croque, tá no croque, 30 segundos abrindo, decolando, vem bora, é a saudade do Zé Ricardo aí, menino puxado, sensacional! É, ele tinha 87 pontos contra o Zé Leal que tinha 86 e 75, ó, e a nota dele tem que ser maior que a do Zé Leal pra ele conseguir assumir a liderança. Olha só que espora bonita, ó, chegando na cerca, sem brecar, esporiano, o juiz observa isso, vamos ver a nota? Olha como é que chegou essa final, o Jurimar, ele tá com a mesma nota que o Marcelo Pedro Silva, o Jurimar, tirando a mesma nota que o Marcelo, ele empata na liderança, que é ele que já ganhou Palestina e Socorro. Esse animal é muito bom do formigão, hein? Bora, vai embora, vai embora, vai embora, Jurimar aí, empuxada, meu Deus do céu, vai embora, vai embora, é o divorciado! É da companhia do formigão, pulou picado de lá pra cá, daqui pra lá, cadê as palmas? Outro divorciado, Snagmeiro da EGS Formigão! Rapaz, olha que o Jurimar desceu, tinha um muro, um muro de pata de animal ali, não deu pra ele sair. E tá aí, ó, outro animal bom de montar, e ele esporiano aí, o juiz, observa o movimento de esporia do boiadeiro, pra incentivar o animal, pra puxar, ó. Tá ali, ó, o Bruno e o Tião Procopio observando, e a leitura deles vai dar a nota do boiadeiro, vamos ver os números. Ele é o Zé Bento Rocha de Bitinga, é carma animal potra, meia-noite da ProRox! Rapaz, a ProRox veio e representou, ainda tem um coiote hoje, hein? Os dois animais que ela trouxe, a Baby fez, derrubou, e agora ali, ó o golpe que ela dá pra esquerda, olha onde a perna direita dele vai, eu acho que da outra câmera dá pra ver, o Wesley vai diminuir a velocidade, ó. Olha o que uma pancada de pulo faz no estrivo, ó. O estrivo responde agora, pap, e aonde a perna dele vai subir, ó, essa perna que vocês estão vendo, ó. Rapaz, abriu igual o Van Damme hoje, não deu pra ele. É a Copa Angler de Cutiano, com a grande final, Cleiton Moreira lá em Joaquim Tavra, pro mês de novembro, de 10 a 14 de novembro, é o Fabiano da Conceição de Piracic. Abra! Vai, 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 é o ponto, o Sultão começa a disputa a final, esse menino é bicampeão de barreira, a espora dele é bonita, é puxada, é talentosa, sensacional, cadê as palmas! Rapaz, olha a força que esse homem tem na espora, no último pulo, ó, eu vou mostrar pra vocês, aquele que iria descer na garupa da Ana Cláudia, olha a espora dele como é alta, e o animal vai quase derrubar ele, olha, onde ele vai, ele faz força e consegue voltar, é o bicampeão de Barretos, dá nota pra ele, seu juiz. É o Marco Antônio da Silva lá de Palestina! Ele vai no participante da Cajamarense, que ele nunca viu, nunca montou, é do Vanico, um animal de excelência, eu perguntei, e aí, Pio, você conhece esse animal? Ele falou, nunca vi, mas vou fazer o meu melhor, vamos ver se eu passo por ele, vamos ver. Perguei uma mão pra cima, pediu uma porteira, vai embora, vai embora, é o participante da Cajamarense, do Vanico, vai embora, a esposeta do Pio, pode aplaudir, pode gritar, Cajamarense! Desdarei o gosto da roseta desse menino, Isdar! Olha, por isso que ele ficou famoso, porque ele não faz força pra brecar o animal, como ele flutua no animal, a altura que esse animal leva o corpo dele, ele tem que soltar o corpo, porque se ele tentar ficar disputando com o animal, o animal puxa ele, olha os durangos dele, como sobe justinho as duas, agora a expectativa é nervosa pela nota, hein? Vamos ver a leitura do seu, vamos ver a nota, 87.75, é o novo líder do rodeio! Ele vem ajeitando, é o bimbardo de Lima de Miração, é o cavalo coiote, é do plantel da Pro Horse! É um animal que é de uma genética, que eles trouxeram dos Estados Unidos, a Pro Horse, é filho do tango, um animal que deu muitos animais puladores, e fizeram um trabalho de genético com o tango e a Black Mama. Abrindo, decolando, vai embora, é o coiote, é o coiote da Pro Horse, tem espora, tem, vai puxando, bonito com passada, vai lá, olha as palmas, ao menino, cabe as palmas, cajama! Não é à toa que esse homem é campeão de Barretos e o atual líder da Copa, Wrangler, Roseto. Olha como é que o coiote sentiu a experiência dele, você está vendo os movimentos de espora? É tão preciso que o animal até fica titubeando, se vai para a esquerda ou direita, porque o boiadeiro está montando nele, não está sendo levado, ele está montando, ele é o senhor absoluto dos movimentos. 87 pontos, é o terceiro colocado. E vale lembrar que a JR, o Zé Ricardo, está pé quente, hein? O primeiro dia, ele deu a melhor nota para esse cara na violeira. Se ferradura dá sorte, o Pio nasceu com uma tatuada no traseiro, viu? Porque ele ia ganhar o rodeio, vocês vão ver o replay, ele quer ver, olha a força do Pai Querer, olha como é que ele começa a soltar o corpo, porque ele precisa fazer aquilo, porque o animal tem muita força e ele está na peiteira ali, então ele sabe que ele não vai disputar com ele, olha o que acontece, ele toma a rédea e assim, com a ajuda e a ação, a maior nota do rodeio desse moço aí. Terminamos o grande rodeio do cutiano. Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes, obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no YouTube. E aí, curte, compartilhe, também se inscreva em nosso canal. Em breve, mais novidades sobre o campeonato de montareza em touros e montareza em cavalos com os meninos de camisa preta Copa Hangler Equipe Roseta. E aí Obrigado.